Olá amigos do canal Questiones, tudo bem? O vídeo de hoje é forte, eu quero falar com vocês sobre um depoimento de um oficial que esteve no local do massacre feito pelo Hamas, lá no festival Nova, em Israel, perto de Gaza, no dia 7 de outubro do ano passado, e que hoje deixa o mundo numa grande crise e numa perspectiva, num suspense, num medo de que esse conflito possa se agravar, outras nações entrarem nisso e mais vidas serem perdidas, né? Então hoje Israel está em Gaza, avançou e avançou muito, está aniquilando o Hamas, mas é um trabalho muito difícil e leva muito tempo até ser finalizado, mas a ameaça sempre estará ali, né? Israel, se abaixar as armas e não lutar, ele deixa de existir. Se os inimigos abaixarem as armas, a paz será estabelecida, essa é a verdade. Deixa um comentário, se inscreve no canal se não é inscrito, verifica aí a sua inscrição, gente, porque muita gente está sendo removida, está do canal, estamos enfrentando aí uma grande perseguição, um shadow ban, então conto com vocês para a gente poder continuar trazendo aqui as opiniões, as informações, o que está acontecendo no nosso mundo, as coisas interessantes, está certo? Vamos lá então, e ó, para você que deseja uma grande oportunidade, gente, você que está às vezes estagnado, né? Precisa mudar, e às vezes eu quero trazer para você oportunidades que podem literalmente mudar o patamar da sua vida, né? Então já pensou você ganhar em dólar? Isso é possível, eu faço isso, e hoje eu tenho a oportunidade de viajar o mundo, tirei como um projeto de vida, então você também pode fazer coisas parecidas e ter esta liberdade financeira, tá bom? Então, no final do vídeo eu tenho um recado importante aqui para vocês. Bom, veja só, eu estava encarregado de reunir os corpos após o massacre do Festival Nova, eles ainda estavam fumegantes 12 horas depois. O oficial israelense faz relato devastador da cena doentia após o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro, que mergulhou o mundo na crise. Bom, eu vou ler aqui a matéria, ela é forte, eu quero trazer algumas partes para vocês, mas por que eu estou fazendo isso? Porque nós nunca mais devemos esquecer tais situações, gente, não devemos. Não dá para a gente virar para o outro lado, fingir que não aconteceu, não querer ouvir, saber, ver sobre esses horrores, porque sabendo, falando sobre ele, nós podemos incentivar a prevenir que outras coisas assim aconteçam, lembrar dos riscos desses grupos terroristas que eles causam, né, o mal que eles fazem, para que sejam ali, esses males sejam evitados, esses grupos sejam aí finalizados, né. Esse é o sonho de todos nós, pessoas de bem. Olha o que ele diz aqui. A visão e o cheiro dos 30 corpos carbonizados que ainda fumegavam quando Raim Otzmegin chegou ao local do Festival Nova, em 7 de outubro nunca o abandonará, então ele jamais vai esquecer. Mas Raim, um alto funcionário de 50 anos da Zaka, uma organização de resgate e recuperação, encarregada de limpar as 1.200 pessoas mortas pelo Hamas no sábado negro, de acordo com os costumes judaicos, tinha um trabalho a fazer. Como comandante das unidades especiais do Zaka, foi responsável por coordenar a resposta aos ataques mortais e garantir que todos os corpos fossem contabilizados e tratados adequadamente o mais rápido possível. Mas a brutalidade com que o Hamas tirou a vida de 360 pessoas inocentes que estavam no Festival Nova, chocou até ele. Um voluntário que trabalhava para o Zaka desde os 18 anos de idade e que agora está com 50. Raim falou ao dele e-mail através de um tradutor e disse Havia pelo menos 30 corpos que foram queimados vivos. Então quando você vê hoje gente balançando bandeirinha da Palestina, Ai o Hamas, ai que é isso. Lembre-se disso aqui, desses relatos. O que esses caras fizeram de tamanha crueldade, até mesmo com bebezinhos, criancinhas, famílias inteiras, pessoas que estavam ali curtindo só aquela festa, inclusive tinham apoiadores ali do que eles chamam da causa deles e mesmo assim não teve, sabe, perdão. Foram lá e fizeram todo tipo de atrocidade com essas pessoas. Bom, aqui imagens do festival, ali era o rapaz, o Raim. O festival no momento dos ataques, As pessoas começaram a ver eles vindo ali de parapente e tal e acharam que era tipo alguma coisa do festival, sei lá, mas não era. Muitos pareciam, desculpe, muitos precisaram que água fosse derramada sobre eles porque ainda estavam queimando 12 horas depois por causa do combustível que usaram para incendiá-los. Seus corpos estavam encharcados com esse combustível que os fez queimar por um longo tempo. O Hamas não usou o fogo apenas como arma de guerra contra as pessoas que estavam no festival. A violência sexual foi utilizada para humilhar as vítimas no local, muitas das quais eram mulheres jovens. Ele disse, Quando volto às memórias, lembro que muitos corpos foram mutilados em pedaços. Os órgãos foram separados de seus corpos. As mulheres foram baleadas nas suas áreas mais privadas, na parte superior das pernas, na cabeça. As mulheres foram despidas e depois foram baleadas. Alguns corpos que foram atingidos por pedras, de uma forma muito bárbara, de uma forma que esmagou o crânio. Eu vi feridas de faca em áreas muito específicas das mulheres, ao redor dos órgãos genitais. Raim, que tomou conhecimento de relatos de um ataque do Hamas naquela manhã e chegou ao local do massacre às 21h30, diz que o seu papel como líder na Zaka significava que ele tinha que evitar que essas imagens o afetasse. Ele diz que teve que se tornar uma máquina e foi forçado a tomar algumas decisões incrivelmente difíceis no caminho de sua base em Ptah Tikva para o Kibbutz Reim. Aqui está ele, né? Realmente um trabalho que, infelizmente, era de extrema necessidade, e alguém tem que fazer. Então imagine o psicológico dele e das pessoas que trabalharam como não deve ser, né, gente? Tem que estar muito forte, tem que estar muito apegado a Deus, o Criador, porque não é fácil. Eu imagino a parte humana, né? O tamanho da revolta dele ao ver essas cenas ali. Eu nem imagino, cara. Estar num lugar desse e ver essas cenas, sabe? Ele está ali, tem que trabalhar nisso e ter que controlar os sentimentos dele de tudo quanto é jeito, né? Realmente difícil. Mas aqui você viu, ouviu já uma descrição que eu fiz para você, né? Sobre as atrocidades que foram feitas. São coisas, gente, que, olha, não são seres humanos, são demônios. São demônios, né? Munidos de um corpo humano. São demônios. Para fazer algo assim, cara, que loucura é essa? Aqui, né, como ficou o local? Carros quebrados, né? Todo tipo de violência ali, ó. Carros queimados. Eles saíram queimando tudo no festival. Né? Aqui os parentes no túmulo das vítimas, né? Relembrando seus rostos. Aqui as fotografias. No caminho de Pitá para o sul, vi alguns civis acenando para a minha ambulância. Comecei a pensar. Sei que preciso ir para o sul, mas talvez, para me preparar para isso, eu devo entrar nessa situação lentamente e ver o que essas pessoas querem dizer. Achei que eles provavelmente queriam me contar algo sobre o que está acontecendo no sul. Então, ele diminuiu a velocidade e deixou que os civis que tinham um carro se aproximassem dele. E disseram, temos dois deles. Eu perguntei a eles, quais dois? O que você está falando? E eles acabaram de mostrar dois cadáveres, mulheres jovens, ambas com tiros na cabeça. Ele não teve escolha se não pegar seus corpos e continuar até o local do festival. Cada vez mais civis tentavam acenar-lhe enquanto ele descia. com corpos das mulheres a reboque, cada um deles segurando uma pessoa diferente, massacrada por combatentes do Hamas que ainda atacavam o sul de Israel. Então, imagine, ele ali indo para o local e no caminho encontrando pessoas com corpos de outras pessoas falando, olha, precisa levar esse daqui, olha, tem outro aqui, tem mais dois aqui. Vocês imaginam essa cena, gente? Raim disse que teve que tomar a decisão difícil de continuar, apesar dos horrores que viu. Eu entendi que não poderia simplesmente parar e levar cada pessoa no caminho, então continuei. Precisávamos de pelo menos 15 ambulâncias e alguns caminhões para levar todos os cadáveres encontrados no caminho para o festival. Isto foi como disse Raim quando ele fez a transição de ser homem para a máquina. Então, ele teve que esfriar totalmente, deixar o sentimento de lado e poder continuar. Aqui você vê uma imagem do festival e no ar você vê essas manchas aqui, né? Você vê ali, ó, onde está circulado. São ali os caras do Hamas atacando e muitos chegando, né? Aqui, durante o ataque, as pessoas correndo, tentando se salvar. Aqui, um memorial de lembranças, fotografias das pessoas. E é isso, gente. Aqui, né? Mais vídeos do dia, eles correndo atrás de civis desarmados, inocentes e muitos que nem eram de Israel, né? Gente, só de tailandeses eles tiraram a vida de um monte. De um monte de tailandeses. E eu vou contar uma coisa para vocês enquanto vocês vão vendo algumas imagens aí, ó. Eu vou contar alguma coisa para vocês. Vocês sabiam que mais de 20 mil palestinos trabalhavam em Israel? Isso mesmo. Mais de 20 mil. Eu sempre falei isso para vocês. Eu falei o quê? Gente, eu já fui a Israel, já fui na Palestina. O povo palestino, grande parte dele, ó, de boa, são pessoas normais, pessoas sonhadoras, que querem uma vida melhor. Com brasileiro, gostam demais dos brasileiros, sabe? Está ali, etc. O povo de Israel, mesma coisa, povo ali amistoso, tal, judeu, né? Está junto, tal. São pessoas que querem o quê? Só continuar a sua vida, ter uma vida normal, sabe? Passear com a família, trabalhar, as coisas normais da vida. Tá? Mas, qual é o problema? Que é o que eu falo até da política brasileira, são os grupos militantes extremistas. Né? Esse é o problema. E aí, o que que acontece? Dentro de Israel, inclusive, quando você contrata um passeio em Israel, grande parte dos passeios, o motorista é um palestino, a guia, ou o guia, um israelense, trabalham juntos. E o que que acontece? Agora, mais de 20 mil, que vinham de Gaza e da Cisjordânia, não vão mais para Israel. Não tem mais trabalho para eles. Inclusive, Israel está levando, abriu vagas, para indianos. 10 mil indianos já estão indo para Israel, muito em breve vão. Estão tentando lá atualização, Israel está fazendo um processo, e essas pessoas vão ganhar o trabalho, que outrora era do palestino. Então, o próprio palestino, né? O de bem, está protestando lá em Gaza, contra o Hamas, né? Que era só liberdade, porque a liberdade palestina, é se livrar desses falsos comandantes ali, desses representantes. Quem estabeleceu a autoridade palestina? Quem estabeleceu o Hamas como representante? Vocês entenderam? Então, o povo precisa ser liberto disso, desse jugo, dessa escravidão. E são esses que não deixam o Estado palestino nascer. Porque quando Israel nasceu, a proposta também foi feita para a Palestina, mas eles não quiseram. E é o que o líder do Hamas falou esses dias. Nós vamos libertar, né, do rio ao mar. Ou seja, nós queremos toda a terra de Israel. Não tem essa solução de dois estados para ele. Porque eles querem que Israel deixe de existir. Entendeu onde está o problema? Isso não vai acontecer. Nós sabemos. Então, no que depender desses grupos, não vai ter paz. Mas vai chegar o momento que vai ter. E vocês sabem que a profecia é disso. Tá certo? Eu sei que é duro, é forte esse vídeo. É um relato extremamente chocante. Mas, esse é o mundo em que nós vivemos. Essa é a realidade. E que, pessoas fortes como o Rain, precisam existir. Né? E fazer esse tipo de trabalho. Que, infelizmente, essas situações acontecem. Né? Que descansem em paz. Todas essas vítimas, né? Que aconteceu disso tudo. Dos dois lados. Porque civis também morreram do outro lado, a partir da guerra que desenfreou, né? Começou a acontecer. Então, inocentes, sempre acabam perdendo suas vidas. De todos os lados. Em um conflito. Bom, deixa a sua opinião. se inscreve no canal, ative as notificações. E agora, eu quero que você veja o recado que eu tenho aqui pra você. Como você já deve saber, eu não estou mais morando no Brasil. Hoje, eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando o mundo. Mas, nem sempre foi assim. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Eu me orgulho muito de ter servido o meu país. E também, eu pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais, todos os dias, eu me dedico pra trazer a verdade aqui pra você. Mas, não foi fácil. Enfrentei muitas perseguições e tive até o meu canal desmonetizado. O sistema que hoje controla o Brasil não quer ver você crescendo. E por saber disso, eu quero que, assim como eu, você não dependa desse sistema pra ter sucesso na vida. Por isso, eu quero que você tenha acesso à oportunidade que me permite viver essa liberdade que eu tenho hoje, fazendo o que eu amo. Hoje, com apenas duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet, que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar pelo mundo sem preocupações. E pra que você tenha acesso à mesma oportunidade que eu, o meu amigo Thiago Gomes preparou um treinamento gratuito. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Se você quer que esse ano seja realmente o ano da sua vida, essa é a sua chance. Isso aí, gente. Recado dado. Então, aproveita a oportunidade. Faça diferente do que você já veio fazendo até hoje na tua vida. E essa é uma grande oportunidade pra você mudar realmente a tua realidade e mudar o seu ano 2024. Primeiro link na descrição. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.